Muito boa tarde, Mundial e você, sempre com muita alegria que a gente comece esse programa agora nas tardes de sexta-feira, sempre com um bate-papo gostoso, logo depois do almoço, não é, Newton Schultz? É isso aí, Samira. Meu convidado de hoje. Tamo juntos. Bem-vindo ao programa mais uma vez. Agradeço, Samira. Até parece que eu tô em casa aqui. Tá quentinho. É, é. Bastante fogo aqui, no bom sentido. Não é? Qual o teu símbolo? Bem utilizado. Qual é o teu símbolo? Mas eu sou cânceriano. Cânceriano não é fogo. Câncer é água. Tem que ver o teu mapa, como é que tá, né? Não, mas fogo é energia de alto astral. Muito bom, muito bom. Newton Schultz, que vocês conhecem, tá aqui todas as... Todos os sábados. Sábados, 13 horas. Sábados, às 13 horas, com o programa... Caminhos da Consciência. E vamos falar hoje um pouquinho, vamos fazer uma caminhada pequenininha nessa consciência. Não dá tempo, né, Schultz? 25 minutos, não é só melhor. Mas, assim, caminhada de consciência. Quantos anos pra uma formação? A vida, né? Ixi, mais de uma na minha visão. Mais de uma vida? Ixi, pra gente chegar onde a gente tem que chegar como ser humano, ainda vai uns milhares de anos. Milhares de anos. E com isso, reencarnações afim aí, né? Uau! Minha visão. E vamos... A visão. Ele gosta de falar, é minha visão. Minha visão. É bom, né? É bom isso. É tua visão. É, porque aí... Se aparecer alguém que não tem uma visão igual a minha, respeito. Exatamente. E que a pessoa respeite a minha também, né? E cada um com a sua visão. Exatamente. Não é? E vamos falar um pouquinho hoje, Schultz, da tua visão em relação à atualidade, as profecias que já ocorreram e que estão desencadeando nas nossas vidas agora. Não é verdade? Pouco, com certeza. E agora, até que ponto as profecias, principalmente as recentes, elas já se confirmaram e agora elas estão nos afetando? Vamos lá, Samira. Primeiro, eu só vou falar um pouquinho, de uma forma bem breve, o que seria profecia, né? Normalmente, nós temos dois tipos de profecias, uma seria... Não é adivinhação, né? Não. De forma alguma. Então, existem profecias que elas existem através de seres que têm uma visão muito do futuro. Eles conseguem acessar, eles conseguem acessar arquétipos que já estão ligados à evolução. Então, um exemplo, você está um exemplo que quase todo mundo conhece. O apóstolo João, que lá na ilha de Padmos, na Grécia, o apóstolo do Cristo, João, ele fez o Apocalipse. Então, no Apocalipse, ele estava tendo uma visão de dois mil anos futuros, dois mil anos futuros, do que iria ser a Segunda Guerra Mundial. Então, quando você pega o Apocalipse que você lê, você percebe que ele fala de besouros, animais, porque é a forma figurada dele falar dos aviões, imagina dois mil anos atrás. Ah, é lógico. Aviões, tanques de guerra, pelo karma que o povo hebreu assumiu com a missão do Cristo que deveria ter tido o apoio deles. Então, esse é um tipo de profecia. Para facilitar para o ouvinte, você pode dizer que é um tipo de profecia intuitiva. Que a pessoa chega com um sexto estado de consciência, ela acessa. Agora, um outro tipo de profecia. É aquela que ela é mais lógica e óbvia. Como assim? Vai se observando o que a humanidade vai criando e, através das criações da humanidade, essas pessoas que têm um pouquinho do conhecimento dessas dimensões sutis, a humanidade está se carregando dessa energia, que é aí que a gente entra mais ou menos na linha do que você comentou comigo. Então, a gente percebe que nós, como humanidade, infelizmente, a gente está se carregando ou se carregou muito mais de energias pesadas do que de energias construtivas. Então, com isso, qual vai ser o descarregamento? O descarregamento vem, como a gente está percebendo na atualidade, uma necessidade de regeneração geral em todos os polos de consciência do planeta. Economia, a parte religiosa, a parte de sistemas políticos. Então, tudo isso que está acontecendo, isso é cíclico. E isso já foi narrado, isso já foi narrado por diversos seres. Cito aqui do caminho que eu pertenço, que é a Sociedade Brasileira de Obiósia, o professor Henrique José de Souza, que é o patrono. Ele escreveu há mais ou menos, vai, 70, 80 anos atrás, que 2016 seria um ano conclusivo, onde todas as grandes transformações iriam acontecer, principalmente no nosso país. Agora, eu pergunto e passo a bola para você. Ele errou? Parece que não. Parece que não. Nós já estamos em 2016. Esse é um final de ciclo? É um final de um ciclo. De um ciclo, na verdade, Samira, aí a gente entra na realidade dos ciclos astrológicos, não a astrologia, nada contra essa astrologia. Aquela astrologia que trabalha o lado pessoal, seria uma astrologia mais coletiva, como ciclos que regem a humanidade. Existem ciclos que eles possuem 35 anos de duração. Então, quando a gente estuda esses ciclos, a gente percebe que nós estamos encerrando um ciclo que começou, na verdade, em 1981, que é o ciclo do Sol. E como todo ciclo começa pelo planeta regente e termina com ele, 81 foi o Sol e agora, em 2016, é o Sol fechando esse ciclo. Ah, é um ciclo mesmo, né? É um ciclo. A gente imagina um círculo sendo fechado. Exatamente isso, exatamente isso, Samira. Quer ver? Eu vou citar esses ciclos de 35 anos para você ver e falar, nossa, mas como é perfeito isso. Eu vou pegar o início do século passado. Nós tivemos, de 1909, agora é a data final, mais 35, 1944, o ciclo de Marte. Marte, se você pegar a filosofia grega, o deus Ares, é o deus da guerra. Foi onde nós tivemos as duas guerras mundiais. Exatamente. E quando é que terminou a Segunda Guerra Mundial? Quando terminou o ciclo de Marte, 44, 45, é perfeito. Aí, depois, de 45 a 1980, nós somos regidos pela Lua. Lua representa as artes. O ser humano chegou na Lua. Chegou na Lua. Nesses 35 anos. Então, você fala, puxa, mas isso é perfeito, né? Aí, o último agora, que é o que nós estamos fechando. Fechando, de 1981 a 2016, o ciclo do Sol, onde a humanidade teria... Agora, você que vai fazer a profecia. Você que vai fazer a profecia, Samir. Ah, tá bom. Ciclo do Sol, alegres, criativos, generosos, trabalhar a nossa força interior, mas no compartilhamento. Ou, o lado sombrio, egoístas, voltados para a realidade material, poder. Você acha que a humanidade trabalhou? Qual sentido? É, se você parava a pensar de 81 para cá... Nossa, então... Guerra Fria... Quantas coisas... Ditadura... Monopólios... Monopólios em todos os sentidos econômicos que rechaçaram o mundo em relação a isso. Exatamente. Pô, então... Agora, 2016... E agora, 2016, nós estamos no ano do Sol. Exato. Fechando o ciclo maior. Fechando o ciclo maior. Então, para fechar esse ciclo, essas turbulências todas que nós vemos agora, econômica, política, social, religiosa... Sim. Né? Isso é parte desse processo, desse ciclo? É parte do processo. É parte do processo. Por quê? 2017, a gente vai ter um renascimento. O que é o 2017? 35 anos regidos por Saturno. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a humanidade tem que achar o caminho dela. A humanidade precisa aprender a ser mais responsável, mais disciplinada em relação a tudo que envolve ela e o que ela interage. Ela com o meio ambiente, ela com as religiões, ela com os sistemas políticos. Quer ver eu te dar uma chave para esse ciclo de 2017 até 2052? A última vez que ele aconteceu, Samira, de 1765 a 1800. Lembra 1789 na França? O que aconteceu? A Revolução Francesa? Onde todos os paradigmas da monarquia que rechaçava o povo foi por água abaixo na queda da Bastilha. Aí vieram os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, onde nós tivemos a Revolução Industrial, onde o ser humano se soltou e ele pôde produzir cada qual com seu potencial. Aí que vem a liberdade, igualdade e fraternidade. A humanidade transformou isso em capitalismo, socialismo e comunismo. Não entenderam o recado. Então, com isso, ocorre a grande queda do processo e os anos de Saturno, eles foram no sentido de transformar tudo que estava desgastado. Então, agora nós entramos numa era de transformação. Nós vamos entrar em 2017. O que está desgastado? Tanta coisa. É público e notório. E no mundo. E o que você acha? Que nesse momento, agora que a gente entra com essa energia de Saturno, Eu vejo, eu vejo da seguinte forma, no ciclo do Sol, porque Sol é ouro, o metal que corresponde ao Sol é ouro. Aí que teve toda essa ganância econômica, por isso que nós estamos desse jeito no mundo. Ah, foi um lado negativo que acabou prevalecendo. O que eu acredito. Mas é que ouro é muito bom, né? Ah, sim, lógico. A gente precisa desse lado para fazer o movimento da valorização de algumas coisas, etc. Mas onde que eu acho que está a mudança desse ouro, Samira? Se você pegar a humanidade desde 1800, vamos pegar essa data mais ou menos como marco para facilitar, Ela começou a afirmar o ouro como centro e todas as capacidades humanas de criar rodam e giram ao redor desse ouro central. Agora eu acho que muda devagarzinho o ser humano que vai estar no centro e através de respeito e fraternidade, eu aposto muito nesses 35 anos que vem. Mas se a gente aprender a entrar na tônica de Saturno. E o que vai girar ao redor do humano que está no centro são as potencialidades de cada um. Então, parafraseando, né, o próprio Jesus, que ele falou, né, dai a César o que é de César, que foi esse ciclo do Sol, e agora dai a Deus o que é de Deus, com o ciclo de Saturno, e eu complemento. Se a gente aprender a trabalhar a tônica dessa égide agora. Nesse momento que a gente vê que mais pessoas estão espiritualizadas, isso é mais possível? Com certeza, essa é a ideia. Essa é a chave, né? Essa é a ideia, Samira, é a consciência, é a consciência. Então, eu que recebo e-mails de muitos brasileiros que estão espalhados pelo mundo, esse programa, inclusive, ele está sendo gravado aqui, ele vai para o YouTube, a gente nunca sabe quem vai acessar. O pessoal me escreve da Europa, Samira dos Estados Unidos, falando, gente, eu não vejo um impulso no sentido de querer trabalhar esse lado espiritual em nenhum lugar no planeta, ou pelo menos aqui onde estou, como eu vejo no Brasil. Então, eles percebem que o Brasil, que é a bola da vez, por isso que essa parte econômica está sendo tão agitada junto com a nossa política, porque o Brasil que vai ser, segundo as profecias, o Brasil que vai ser um novo mandante, diríamos assim, do planeta nesses anos vindouros aí. Por isso essas transformações que estão acontecendo agora. E a gente não tem ideia de como isso vai acontecer. Exatamente. Quando a gente olha para o cenário atual, a gente fica, da onde vão tirar toda essa estrutura? A gente olha para lá e fala, a gente não está preparado para isso. Não é verdade? Com certeza. Mas há uma profecia que diz o celeiro do mundo, que diz o Brasil é o celeiro do mundo. E é essa. Não tem como negar isso em relação a todas as raças. Tem algum país no mundo que tem essa miscigenação que nem a gente? Pega um exemplo nós dois aqui. Newton Schultz, descendente de austríacos, germânicos. E você? Samira Schair. Então, estamos aqui trocando uma ideia da boa, tranquila. E nós convivemos aqui com a maior naturalidade. Árabes, judeus, sem preconceito. Exatamente. É isso que devagarzinho, por mais que a gente não perceba, vai formar um país que vai ter uma linguagem mundial, Samira. Aí, isso me veio também na mente uma outra coisa, que até você anda falando também em alguns dos seus programas. Vamos lá. A respeito da espiritualidade. Vamos lá. Nós vivemos uma miscigenação de religiosidade. Sim, sim. Nós temos não sei quantas religiões no mundo. Nossa. Vai chegar um ponto que essa religião... Nós poderemos ter um dia na face da Terra uma religião unificada? Eu acredito, Samira. Eu acredito como que a gente estuda lá no nosso colégio que vai ter uma frente única espiritualista. E essa frente única espiritualista, ela vem para terminar todas essas diferenças, essas guerras religiosas ou os preconceitos existentes entre uma forma de ter uma filosofia de vida ou outra, ela vai, acredito, agora, nesses 35 anos, vai começar a convergir para a gente ter uma frente espiritualista única. Então, isso começa agora. Começa e linka com o que você acabou de falar, é o desenvolvimento da espiritualidade. Na verdade, já está começando. Sabe por quê, Milton Schultz? Já está na nossa cor. Porque nós vemos pessoas de todas as religiões, por exemplo, se envolvendo com a espiritualidade. Isso. É bem por aí. É um caminho. Não é verdade? É um caminho lógico. Às vezes acontece alguma coisa na vida delas para que elas se voltem para isso. Mas esse pode ser o primeiro passo. E eu tenho certeza, Sá, que isso ocorre nesses momentos, porque seguindo ainda as profecias, o novo grande Buda, ou o novo grande Cristo, que virá impactar a humanidade no sentido, diríamos assim, global, de uma forma geral, diz as profecias, dizem as profecias que ele será aqui do Brasil, ele será brasileiro, ele vai representar todo esse caldeamento que nós estamos tendo aqui de raças, culturas e etc. E ele vai ter uma consciência que dificilmente os verdadeiros seres de consciência em qualquer religião, todos, 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 todos vão conseguir ver nele que é um ser que veio para unificar e não para separar. Por isso que a era de aquário, agora falando de uma coisa maior, dois mil anos, aquário é o coletivo, é o grupo, não adianta a gente estar batendo papo aqui no quentinho, tranquilinho, a gente tendo nosso salário, aí você sai lá na rua e tem um garoto passando fome ali na esquina. Que sentido tem isso, que sentido tem isso, então devagarzinho na era de aquário, todas essas fluências que vão levar a um caminho só, todas essas desigualdades tendem a cair, claro que não é imediato, que os ouvintes entendam isso, ah, isso é para o ano que vem, não, isso vai ser trabalhado devagarzinho, porque os verdadeiros líderes, vamos fazer um aforismo aqui, essas crianças que a gente, que você vê tanta gente falando aqui na rádio, índigo, cristal, eles vão devagarzinho, vão assumir as suas posições na política, as suas posições em caminhos religiosos e eles vão ter essa cabeça unificada, quer ver, o que eu sempre falo, os ouvintes que me ouvem na rádio, uma providência angélica para que as distâncias diminuam, a internet, a internet, a internet, a internet, ela foi, vamos dizer, não foi uma invenção, ela foi uma realidade captada pelos, vamos chamar inventores e eles colocaram aqui no nosso jogo evolutivo uma forma de que todas essas distâncias diminuam, então isso já faz uma fluência, já faz uma fluência para a gente caminhar juntos num caminho. E diminui muito essa distância, porque você pode atender pessoas da Europa, da Ásia com a maior facilidade e os seus contatos pessoais também são mais fáceis. Claro, eu lembro que, vê Samira, para a gente não falar que é uma coisa antiga, eu lembro quando eu tinha em torno de 15, 16 anos, eu trabalhava de office boy, nem sei se existe isso hoje ainda, existe, colocava o envelopinho debaixo do braço e ia lá para o centro para eu conseguir um fanzine da Inglaterra, porque eu gosto de música, mas era um sufoco, hoje a garotada só um cliquezinho no smart e baixou, baixou, acessou e tem quem traduz. E essa comunicação, esse excesso de informação também pode ser altamente benéfico? Tem o outro lado também, né? Claro, tem também, tem o lado complicado também, Samira, porque a gente tem muita coisa que é compartilhada, que a gente percebe, né? Que às vezes vai contra esse propósito da unificação, né? O lado separado. O quanto a política hoje no nosso país não está separando pessoas, que em vez de pensar no todo, acaba entrando em partidos. É a dualidade. É uma palavra que eu nem gosto. É a dualidade, né? Complicado. É bem essa dualidade. Antes que o Jean faça aquele sinal, o programa está quase acabando, não é? Passa muito rápido, né? Nossa, parece que a gente sentou aqui agora. Nesse período todo, existe um ano, uma data que a gente deva se concentrar para que, olha, agora a gente vai... Até para a gente começar a caminhar agora com mais esperança. Vamos lá, Samira. Coração mais leve. Agora eu vou dar novamente, agora até saliente, é a minha visão. É a visão dos outros. Absolutamente pessoal. É pela astrologia? Pessoal também. Pela astrologia também. Então, pela astrologia. Agora seriam os meus estudos astrológicos em convergência com essas profecias. Apesar, só para afirmar, a profecia a gente pode mudar ela no último segundo. Se a humanidade muda o seu tipo de impacto em relação ao que está chegando, que isso fique bem claro. Então, voltando a esse, vamos dizer assim, você falou um momento específico. Eu reparei que no ano de 2020, nós vamos ter uma conjunção que ocorre assim, vamos dizer, uma vez por século, vamos dizer assim. Nós vamos ter juntos no signo de Capricórnio, que é o signo que é regido por Saturno, que já vai estar vigente desde 2017. Nós vamos ter Plutão, Marte, Júpiter e Saturno. Vocês vão ver quantos astrólogos vão falar desse ano. E se você pegar essa conjunção astrológica, que é uma grande conjunção, que a gente chama de Estélion, isso vai impactar todo mundo e não tem a menor dúvida. Então, se você pegar Plutão, Plutão é a transformação. Marte é a atitude também, no sentido de corte, de guerrear em pró do que quer. E Júpiter e Saturno, juntos, um expande e o outro concentra. Seria mais ou menos assim. Você tem um carro muito forte, que atinge de repente 300 quilômetros, ele tem que ter um freio correspondente a quanto ele atinge. Saturno é o freio, que é o regente desses 35 anos, e Júpiter é o acelerador. Então, 2020 é o duplo julgamento. Por que o duplo julgamento? O arcano 20 do Tarot se chama julgamento. Se você pegar 2020, é 2020. Então, não tenho dúvidas. Vou fazer uma brincadeira com os ouvintes. De 2020, não passará. Não vou esquecer mais disso. Olha, olha, e tá aí. E tá aí, é pertinho. Tá aí, tá aí. Tá pertinho. Pode escrever aqui isso. Muito bom. Newton Schultz, agora falando das suas atividades. Vamos lá, Sérgio. Você dá cursos? Sim. Você atende, agora você tá com curso online? Não, eu não atendo, eu não faço atendimento. Não faço atendimento, não faço atendimento. Só faço cursos, né? Ele é só professor. É, sim. Só faço minhas palestrinhas, é o meu trabalho. Divulga as pesquisas que ele faz. Ah, sim, sim. Exatamente. Atendimento eu não faço. Se as pessoas quiserem participar das minhas atividades, tem dois locais que eu trabalho. Que são de dois comunicadores da rádio, posso citá-los aqui sem problema. Pode. Um é a Eliane de Araújo, que é da Consciência Cósmica. Se a pessoa procurar na internet Consciência Cósmica, já entra no site. E o outro é a Humaniversidade do Otávio Leal. Se entrar também no site lá da Humaniversidade, tem muita coisa minha nos dois sites. Muito bom. Mas uma coisa que está funcionando bem na atualidade, Samira, sendo que nós temos ouvintes de tudo quanto é lugar, eu estou disponibilizando agora cursos online, que são as minhas aulas filmadas e eu dou apoio por e-mail. Então tem curso de Astrologia, tem curso de Tarot, tem curso de Kabbalah, tem curso de Radiestesia. Tem tudo, tudo. Numerologia. Eu estou postando tudo ali, só que existe uma forma de você entrar nesse acesso. Se alguém se interessar, é só mandar um e-mail que eu tenho uma equipe minha que está cuidando ali. Qual é o e-mail, gente? É nkschutz, então é nkschutz, vou repetir, vou soletrar agora, nkschutz, arrobaterra.com.br. Basta você colocar ali cursos online, que a minha equipe já vai entender, já vai encaminhar tudo para eles, para quem quiser e tiver interesse. Você pode estar em qualquer lugar do planeta. Muito bom. E tem o Facebook do Newton Schutz. Tem também, quiser me adicionar, já estou no terceiro perfil lá, Samira. Tem três perfis. Se quiser entrar em contato com você, pode ser por lá também. Está ali, pode mandar aberto ali, meus faces são públicos, não tem nenhuma restrição. Muito bom. Só lembrando, o telefone de contato da Eliane é 32877022, Consciência Códiga. Isso, Consciência Códiga. É o que eu tenho aqui anotado, 32877022 e a humaniversidade é 5055-2800. 5055-2800. São dois telefones. Então, são duas regiões de São Paulo, onde você pode aproveitar e aproveitar também os cursos online do Newton Schutz. É isso, estamos juntos, Samira. Tem viagem programada, né? Tem, eu vou fazer uma viagem para o Roncador em setembro, bem lembrado. Serra do Roncador, ela está ligada, não tem como não falar, ela está ligada a essas profecias. Dizem as profecias que na Serra do Roncador, naquela região centro-oeste do Brasil, é onde nós vamos ter o eclodir de uma nova raça, uma raça cósmica, um novo tipo de ser humano há bons anos aí na frente. Então, ela tem o porquê daquele chamado místico, né? Por isso que aquele ser especialíssimo, por mais que alguns não gostem da política dele, que foi Juscelino Kubitschek, o JK, ele quis fazer a Brasília naquela região. Em Roncador. Que está próximo ali, né? Está do ladinho, porque ele sabia que aquele lugar que deveria ser a capital do Brasil, e não Rio de Janeiro ou São Paulo. Ele era bem esperto. Muito, muito. Ele era muito esperto. Um ser intuído. Intuído. Newton Schutz, o programa agora realmente está acabando. Eu quero que você deixe uma mensagem maravilhosa aqui para os nossos ouvintes, para esses brasileiros que estão nos ouvindo no Brasil e fora. Vamos fazer algo em 30 segundos aqui. Você consegue. Não, o que eu desejo para todos é o seguinte, o momento é desafiador, o momento é de transformação. Então, nós temos que ter muita força de superação, que a gente não deve sucumbir quando os desafios chegarem a nós. E sim, a gente desenvolver essa força de superação e não duvidem, se você escolheu reencarnar no Brasil, é porque você está ligado a essa missão que vai acabar transformando o mundo inteiro. Acredite que você pode. É isso aí. Obrigada, Newton Schutz. Vamos juntos, Sá. Sempre muito bom o nosso bate-papo. Que isso. Vai ter que voltar. Saiu dos bastidores, né, Samira? Saiu dos bastidores. Que a gente sempre fica conversando ali, esperando o estúdio, a minha gravação. Tudo isso que a gente conversa, a gente conversa ali no café. A gente troca ali, ficamos trocando um monte de ideias. É muito bom. E vamos tomar outro agora, né? Com certeza. Isso é muito bom. Gente Mundial e você, vai ficando por aqui. Eu volto amanhã, às sete horas da manhã, com mais uma boa entrevista aqui na Rádio Mundial. E semana que vem tem mais uma boa entrevista aqui. às quatorze horas, toda sexta-feira, agora com vocês aqui na Rádio Mundial. Gente, um grande beijo e ótimo final de semana. Tchau. 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 Tchau.